Boa beleza, bom dia, estamos por cá em Arapiraca na Feira do Fumo Hoje é segunda, dia 12 de agosto de 2024 Patrocínio especial de Agrocomercial Madeireira Pastora Bravo Proteção Veicular Noel da Cató A Original Chama na grande Curte, vamos olhar o preço do fumo Essa galera aí de Arapiraca, estamos por cá na Feira do Fumo É isso aí, ó Aqui no fundo, uma carrada de fumo Vamos olhar o preço, deixar todo mundo informado Beleza, beleza, canal Arte e a Vida na Roça Curta, compartilha, se inscreve, deixa um joinha, vamos embora É isso aí, bora Bruno Bruno, Noel da Cató A Original, preço e qualidade você encontra por lá É isso aí pessoal, ó Fumo velho aqui, ó Na média de 35, 36 Certo Já tá chegando o fumo velho Fumo novo ali, ó Meiozinho, primeira Tudo tem na Feira Tudo tá chegando, certo Uma esfumada boa Uma esfumadinha arrumada Uma bolinha de fumo velho aqui, ó De quanto essa daqui, irmão? Tu viu o preço? Não, não, não Tu viu o preço? Não, não Olha Olha aí, ó Certo É isso aí pessoal Não é igual a Feira de Craíba No movimento pra fumo no moi, né É mais devagar Mas é assim mesmo Certo É assim mesmo Fumadinha no moi aqui, ó Vamos olhar o preço Olha Um amarelãozinho aqui E aí? Olha Olha o amarelãozinho aqui, ó De quanto esse? Tu viu? Tu viu? De quanto? 15 Olha, 15 reais Só tem um meiãozinho aqui, ó Amarelão Acabou cobrando 15 reais Olha aí, ó É pessoal O movimento é esse O pessoal é ali na Tucaia Chegar e acaba Correr atrás, né? Mas hoje Hoje já chegando mais fumo enrolado Olha aqui, ó Fumo novo enrolado aqui, ó De 16 Olha aí, ó Vendi de 16 aqui E aí, Zé? Primeira Olha pra cá É isso aí, ó Fumada O fumo tá nesse estilo É isso aí, pessoal O movimento tá assim Fumo no moi Todo mundo interessa Tendo preço Né? Olha pra cá, ó É a feira do fumo, rapaz Aqui na nossa querida Arapiraca Hoje é segunda-feira Olha aqui, ó Mais fumo no moi Aqui também, ó Certo? Esse aqui o cabra já comprou A gente não viu o preço Mas estão cobrando até 20 reais Aqui na primeira Certo? 20 reais Cuide, cuide Que é canal Arte e a Vida Na roça Na feira do fumo Aqui em Arapiraca Certo? Olha aí, ó É isso aí, pessoal É a feira do fumo Aqui em Arapiraca, certo? Em Arapiraca Uma fumadinha boa aqui O pessoal comprando Juntando Porque esse ano é assim É de pungazinho No cabra não arruma muito fumo não Que não Não chega não Com quantidade não Né? No moi Olha aí É isso aí E você que tem uma fumadazinha boa Meiozinho bom A gente tem contato com a gente No 99992-3655 A gente Se o fumo for bom A gente tem preço pra comprar, certo? A gente compra na hora Dependendo da quantidade Da região For pertinho pra gente Né? Também A gente vai olhar Beleza? Isso é canal Arte e a Vida Na roça Na feira do fumo Aqui em Arapiraca É isso mesmo Feira do fumo em Arapiraca Aqui ó Fumo novo Pessoal comprando aqui ó Fumada nova Já dessa safra Desse ano Beleza? Cuide, cuide Que é canal Arte e a Vida Na roça menino Olha Vamos olhar aqui Um fumo novo Enrolado aqui também Olha Olha aí Uma fumada nova E essa aí é a quanto? Seu natalício? Eu pedi de 20 aí Meu pai 20 20 reais aí Enrolado em primeira Tá vendo aí? Top De verdade Olá Marcos Zé Pereira Olha o nosso amigo Devar aqui Olha aí Seu natalício Muito boa Abenção pra vocês aí Em São Paulo Muito bem E aí no Rio Grande do Sul Eu tenho um dos primos aí Ó meus irmãos Deus me ajuda vocês aí Prestando nós aqui Nós somos de Arapiraca É isso aí Né não seu natalício Estamos pra ajudar vocês aí Seu natalício Uma figura presente aqui Sempre na feira Nosso amigo velho Classificador Comprador de fumo Gente boa Obrigado Na hora Seu natalício E o Camuel Cadê Camuel O Camuel O mundo fazendeiro Que nós temos É no Morro Santo Cuida Camuel Não bota água no leite não Bota não né seu Camuel Ô seu natalício Camuel bota água não né Bota não O leite já vem salgadinho É por quê seu natalício É porque o casaco come sal É Não No poção O leite do poção Não quer se botar sal não No leite Olha Camuel Seu natalício aqui Gente boa É isso aí pessoal É a feira do fumo Aqui Em Arapiraca Olha Uma fumadinha Uma fumadinha arrumada Aqui ó Fumo velho Trinta reais o quilo Certo Trinta reais o quilo Fumo velho É a feira Tá nesse sentido Nesse segmento Tem fumo velho Tem fumo novo Tem de todo jeito Cuida que é canal Arte a vida Na roça Bora cedo Lá na Lagoa Grande dos Brasílios Meu amigo Flávio da Areia Lá no Nubo Rio Essa galera boa Que curte o canal Arte a vida Na roça Nós estamos por cá Chama na grande É isso aí Turma boy Feira do fumo De Arapiraca Canal Arte a vida Na roça Daqui a pouquinho Vamos abrir a mais Aqui é fumo novo Como já mostrei pra vocês Só fumo novo Beleza Cuida Cuida